Ótimo dia a todos, hoje é 4 de março, sexta-feira, fazendo a conferência diária a pedido do Sr. Prefeito João Rodrigues. Quero mostrar aqui pra vocês, essa cratera que foi aberta aqui, eu estou numa parte aqui que é seca, que tem que ser retirada ainda. Mas todo aquele trabalho que foi feito ali pra trás, nessa região foi retirado nesses 15 dias, aproximadamente 50 mil metros cúbicos de lama. 50 mil metros cúbicos, seriam 50 mil caixas d'água para o cidadão chapecoense. As obras continuam, estivemos no bairro Eldorado, onde está sendo iniciado também o trabalho de escavação, para fazer lá um grande açude, um reservatório de água, que deve ser um suporte para o Lajeado de São José. Defesa Civil somos todos nós, a nossa missão é monitorar, acompanhar e informar a todos. Ótimo final de semana a todos!